Foi na sessão desta segunda-feira, o projeto do Executivo em regime de urgência pede R$ 26.465.000 para a construção da Arena Esportiva de Pato Branco, que já tem garantidos R$ 5 milhões, emenda do deputado Fernando Jacobo, do PL. O projeto teve aprovação da Comissão de Orçamento e Finanças. O voto desta relatoria favorava a tramitação nesta Casa de Leis. Depois da leitura do relatório, houve manifestação da maioria dos vereadores sobre o tema. Os vereadores do PP, Lindomar Brandão e Tânia Kaminski, se posicionaram contra. Esporte é um lazer, tudo bem, mas tem prioridades, principalmente na minha causa também, que é a causa animal. Precisam construir a casa de passagem, que está um caos. Então, eu acho que tem coisas mais importantes para ser feitas agora no momento. Os demais vereadores votaram a favor do projeto do Executivo. Muitos demonstraram preocupação com o valor. R$ 26 milhões é apenas para a primeira etapa. Em suas justificativas, alguns vereadores, entre eles Marcos Marini e Podemos, disseram que podem mudar o voto na segunda votação. Na primeira votação, hoje, voto sim pela Arena. Vamos pensar. Só que vamos agir rapidamente até a segunda votação. Como o Rafael falou bem, vamos ver a questão do recurso livre que nós temos no município, as pautas que nós temos, para que a gente não faça nenhuma besteira. Concordam que o esporte é importante, mas há outras demandas que preocupam, como os R$ 30 milhões de recursos livres que são necessários para a reforma de escolas e creches. Na votação, oito votos a favor, dois contra. Vereador Lindomar Brandão justifica sua posição. Nós temos uma contrapartida de apenas R$ 5 milhões, comparado, bastante dinheiro, mas comparado ao valor total é pouco, de uma emenda do deputado Jacobo. E o restante, se não vier de outro local, tem que sair do caixa do município de Pato Branco, do recurso livre, recurso que pode ser aplicado em qualquer secretaria, sendo educação, saúde, enfim, aonde for necessário, como o próprio nome do recurso diz, é um recurso livre. Januário Konslinski, do PSDB, foi um dos oito que votaram a favor. Lembra que foi ele que iniciou as tratativas com o deputado Jacobo para a liberação das verbas. Cada vereador tem a sua opinião, mas eu sempre fui favorável e o meu sonho é sair essa arena em Pato Branco, que a nossa população e a nossa cidade precisam e merecem, que quando querem fazer um evento, já tem espaço. O vereador Juicir Bernardi, PSD, solicitou à mesa diretora que a segunda votação seja adiada para que os vereadores recebam mais informações sobre este projeto.